Atenção aqui comigo a informação, homem morreu, homem morreu atropelado ontem à noite na BR-369 entre Londrina e Cambé. A vítima foi atingida por um caminhão, depois de tentar atravessar a rodovia. Fora da passarela, noite, fora da passarela, daí não. O atropelamento fatal foi registrado ontem à noite na BR-369 já em Cambé, quando a vítima foi atingida por este caminhão. E o corpo da vítima apresentando múltiplas fraturas. O para-choque do veículo chegou a ser arrancado com impacto. O caminhoneiro desolado ficou bastante abalado e informou aos bombeiros que a vítima atravessou a pista muito rápido.